salve família linda e não tóxica tudo bem com vocês bem vindos a um vídeo no canal do raziel mobile eu sou o raze e eu vou trazer pra vocês aí esses dois itens do passe a porte nova essa skin que tá bem bonitinha eu curti pra caramba apesar de não jogar muito com skin feminina mas achei ela bem legal e a bp 50 mano a camuflagem dela camuflagem do passe do level 50 que eu achei bem legal também uma mira de ferro bem limpa bem clara lembrando que eu tô jogando isso aqui faz alguns meses então se tu quer um canal onde tu vai ver uma movimentação pro player é com fazendo solo versus squad matando todo mundo com 35 quilos esse não é o canal certo mas se tu quiser aprender a jogar comigo me dá umas dicas receber umas dicas porque a gente está sempre aprendendo e é assim que a gente começa na humildade se inscreve deixa o like comenta aí aceito dicas e cara vamos se ajudando a crescer eu sigo todo mundo que me segue de volta eu dou like em tudo que é vídeo e eu acho bacana quando a gente cresce junto tá bom então vou deixar vocês com vídeozinho aí essa é a classe quem quiser copiar e essa é a minha nubada do dia né mano matei uma na esquerda e não vi um moleque um moleque me camperando na direita ali ó ó na desumildade eu nem vi de onde é que veio o tiro tá bom muito obrigado bora pegar lendário nesse negócio logo beijo do gordo fui bom tô bom ó ó ó ó Obrigado.